Meus amigos do YouTube, é o seguinte, esse final de semana vocês presenciaram a maior papagaiada de todas, dessa treta da Raluca aí. O vídeo tão prometido do Mulinari, foram 37 minutos e 40 tarará de segundos, sabe do puro suco do que? De nada. O puro suco do nada, o cara só fez um resumo da treta toda que aconteceu, pra no final o cara dizer que, é, tá vendo Yanni, viu? No final, você e os demais estavam no meio dessa bagaça, ninguém tava certo. Mas o que eu achei interessante foi o seguinte, porque logo após a live da Bianquinha, né, ter mostrado o vídeo, houve ali uma cal que durou quase duas horas de duração. Tava envolvido o Wagner Tomazoni, tava envolvido o Crítico, tava envolvido a Saturno, tá, é porque eu chamo, é Saturno, né? A própria Bianquinha, aí depois entrou a Rebeca, entrou o Yanni, entrou o Jean, e o Mulinari começou a maior bate-boca, a maior esculhambação do mundo. Era uma discussão pra lá, era outra batendo pouca pra lá, e o Mulinari sabe como é que tava? É, é doido, ó, tomei tanto remédio, é, tá, que legal, ó, oi, quem, é, quem tá falando comigo aqui, é, é, como é, é, bem aqui, é, 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 minha irmã, tu parece a Paquita da Xuxa, não, é, aquela Mariane do Bom Dia Companhia, Não, 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 mulher, calma aí, não, 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 não grita comigo não, grita comigo que eu tô de boa, viu? É, é, por isso que eu tô aqui vindo nessa cara, ó, ah, outro aqui também, é, quem tá falando, ah, é o Restart, né, Restart, é, o cara parece o cara do Restart, é, ó, eu tô vendo aqui nessa cara também que tem Corvo, Válida, Corvo, fala, eu não sabia não, doido, ó, é, é, eu sei, é, o Yanni, o, 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 o Yanni de Sabugosa também tá aí, né, 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 tu gostou, Yanni, aí, legal, queria me ferrar, eu te ferrei, ó, doido, ó, é, É, o que que aí, a berreca, a gente se acertou, cara, e a berreca tá assim agora, ó, ó, viu, viu Sabugosa, ó, a gente tá assim, é, acho que eu vou tomar uns 4 Rivotril, doido, ó, pra ficar bem legal, sonolento. Eps, e, 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 o, 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 Júpiter, o, desculpa, é Marte, é, 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 Plutão, é, ah, não, ah, é, é Saturno, né, Saturno, ô Saturno, relaxa, Saturno, frica fria, Saturno, que eu também tô frio, ó, é, é, e aí vocês, vocês caíram na minha bem direitinho, ó. Como vocês viram aí, o cara tava muito louco, meu, muito, é, muito medicamento na cabeça. Pra no final das contas, o cara dizer que, não, eu me acertei com a rebeca, mas eu não tô falando com a rebeca, e, eu não tô mais saindo com a rebeca, eu não tô jogando mais uno com a rebeca, e, o Yanni é sem vergonha, O Jean, ele é sem vergonha, a Raluca é sem vergonha, eu também sou sem vergonha, todo mundo é sem vergonha nessa história. Até mesmo quem fez conteúdo, também é sem vergonha. Ou seja, foi uma sem vergonha isso pra tudo quanto é lado. Bem, mas isso é uma papagaiada que aconteceu, gente. Realmente, é, a galera que acompanhou, essa treta toda, ou que tá acompanhando, deve ter o pensamento do seguinte agora. Vem cá! Eles tão achando que o espectador é o que? Moleque, palhaço. Pra ficar mais de meses e meses acompanhando essa bagaça todinha. E fica uma reviravolta pra lá, uma reviravolta pra cá. Aí, eu acho engraçado, foi o seguinte, foi porque nessa cá, o final, foi uma tremenda lavagem de roupa suja. E aí, no final, ficaram tudo rindo. E a Bianca com... Ó, a Bianquinha com cara de pastel, Bianca, né? Bianquinha 8-2 com cara de pastel. Ah, então tá certo. Tá. Tchau. Sem entender, assim, acho que o pensamento dela, depois dessa live, rapaz, tanta papagaiada pra nada. Fizeram brincadeira aí com acusações, imputações de crime. Tá rolando até polícia nessa bagaça. Pra que no final... Só faltou cantar aquela música. Nós dois somos uns sem vergonha. Mas aí, no caso, não são dois, não. Aí são mais de dois, né? O que será que vai acontecer mais? Será que o povo ainda vai continuar dando crédito a essa... Bagunça toda? Que se tornou essa treta da Raluca? E como serão aí as investigações? Vamos agora falar o lado mais sério da história. As investigações da Polícia Civil de São Paulo. Agora a polícia entrou na parada. Tá tendo BO pra tudo quanto é lado aí. E aí? Como é que vai ser? Coloquem aí nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreva no canal. E ativa as notificações pra receber novidades aqui no canal Cleiton Filsa TV. Pera aí, vê se eu acho um negocinho aqui e depois... Eu falo. Eu quero agradecer o Rodrigo aí, né? O Rodrigo, que é inscrito do canal, que mandou aí uma... Uma pipa aí bem legal, né? Pra mim. Mandou pra Mariana pra gente brincar aí no final de semana. Valeu, galera. Até a próxima. E... Fui! O que que o pai não é capaz de fazer pra poder pagar a escola de figa, né? Oh, meu Deus!